Opa! Boa noite! Muita paz para todos aqueles que nos acompanharão agora ou mais tarde nas reflexões que nós estamos fazendo do livro Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos... Oi, Mendes. Boa noite para você. Seja bem-vinda. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. O meu celular está em um lugar meio instável. Como isso é gravado, independentemente de ter muito pouca pessoa. Já tendo a Mendes aqui, a gente já pode fazer as reflexões, porque ela pode ser vista depois. E, na realidade, o que eu estou propondo fazer é a leitura, apenas uma leitura do capítulo e pegando os detalhes que, às vezes, nós lemos uma obra há mais de 20 anos e alguns detalhes passam despercebidos e são detalhes importantes para a nossa formação doutrinária. Somente quem lidar com mediunidade. Enfim, é muito importante termos essa releitura ou uma leitura mais reflexiva. e isso ajuda-nos muito. Eu que agradeço. Agradeço mesmo o seu carinho, acompanhando, dando essa força, trazendo para nós essas energias boas. Oi, Leusa. Pois é. Como eu disse, independentemente de número de pessoas que possam estar nos acompanhando no chamada live, isso é gravado. E, como é gravado, nós não podemos ficar muito tempo esperando em função do tempo, em função do período, que é um período de apenas 60 minutos e até 5 minutos antes eles já cortam. Vou fazer uma rememoração do que nós falamos da última vez, que aquela senhora católica, suplicando aquele grupo do qual tem a missão de resgatar aqueles que querem ser resgatados das regiões muito penumbrosas do umbral. E essa senhora, ela, até o André Luiz, conta com as súplicas delas, né? Os gritos delas, chamando as pessoas de anjos santos de Deus, dignai-nos, retirar-nos do purgatório, na visão dela. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos e pelos demônios que nos cercam. Uma visão de uma católica desencarnada, pedindo por piedade para salvá-la. Salvaram demais, né? Somos pecadores. Reconhece que eram pecadores, num jargão bem católico. Somos necessitados da purgação, mas não nos abandoneis a nossa própria sorte. Então, essa católica, vendo a expedição, achava que estava diante de verdadeiros anjos e, efetivamente, fazendo essas súplicas, né? E ela reconhece os erros que ela cometeu. Isso é muito importante para um processo de mudança de rumo. Sei que não mereço o descanso do paraíso, diz ela, mas, ó, emissários do céu, concedei-me recursos para resgatar as minhas dívidas e, de mãos postas, afitar-nos, angustiosamente concluía. Não me desampareis, por favor, não me desampareis. Teve um outro, também, ex-católico, né? Ex-praticante do catolicismo, ou não-praticante, mas se dizia católico, gritando, pedindo louvor a São Geraldo de Magela, pedindo para que fosse libertado. Esse é o capítulo 8. Havia adeptos de variados credos religiosos. Inclusive, até o André Luiz cita os espíritas, né? Tinha espíritas lá. Em uma delas, inclusive, ela implorava bastante, chorosa, né? A presença de espíritos superiores. E isso nós conversamos da última vez. Então, vejam espíritas também em regiões de muito sofrimento. Essa nossa confreira aí, realmente, dizendo que conhecia Bezerra de Menezes, que aceitou o Espiritismo, mas se dedicou até ao que ela diz, né? A consolação. Mas ela fugiu a responsabilidade de um trabalho que ela tinha que fazer com ela. Não adianta fazer para os outros, enquanto você não faz para você primeiro. Quer dizer, você tem que se arrumar por dentro, se pacificar por dentro, a fim de que você possa estar dentro da responsabilidade das leis, das virtudes, para poder passar para o próximo, né? Porque se você está muito mal com você, se você está se auto-rejeitando, se você não se gosta e faz o trabalho supostamente de caridade como fuga, essa caridade não tem nenhum valor. É um trabalho irresponsável. Eu imagino uma senhora dessa, né? Pedindo clemência aos espíritos superiores, dizendo que conheceu Bezerra de Menezes, que aceitou o Espiritismo, que se dedicou à consolação, mas que fugiu a responsabilidade dessa auto-amorosidade, ou seja, de ela mergulhar nela para um autoconhecimento a fim de trabalhar mais bem instrumentalizada. Isso acontece com quase todos os religiosos que existem na face da Terra, porque a religião, em boa parte dela, é um convite para uma vida externa, enquanto que o Cristo trouxe para uma vida interior. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus é que falou isso, não sou eu que estou dizendo. Que brilhe a vossa luz. A luz está dentro de mim. Então, que essa luz brilhe, espouca e possa brilhar. E assim vai. E esse é o trabalho de responsabilidade. É um trabalho em que eu começo a dar importância à minha, a todas as virtudes que eu supostamente vou vivenciar para o outro. Eu preciso vivenciar, experimentar isso. Eu vou ser misericordioso com os outros e ser muito cruel comigo, eu não estou sendo misericordioso com ninguém. Eu ser indulgente com os outros e não ser indulgente comigo, porque a indulgência é a responsabilidade, a indulgência é nos acolher de forma dócil. Indulte quer dizer doce, docilidade. É sermos mais dócios conosco também, não nos maltratarmos, nos cobrarmos de uma forma violentíssima muitas vezes e nos prejudicando nessa caminhada e nos aleijando, inclusive, por causa das nossas crenças limitadoras, por causa das mentiras que nos impuseram, as religiões também nos impuseram muitas mentiras e efetivamente ficamos em torno dessas mentiras escravizadas e evidentemente nós não conseguimos sobrepor a essas ilusões, né? Que eu não posso, eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou pecador, eu mereço o inferno, eu não vou conseguir me livrar do mal, quer dizer, são crenças pessoais impostas de fora para dentro pelas religiões e ficamos escravos a isso. A responsabilidade nos chama para que nós possamos ressignificar essas crenças escravizantes e trabalhar as verdadeiras crenças do potencial que temos em nós. Se Jesus disse nós éramos Deus, se Jesus disse que nós tínhamos potencial para brilhar a luz interior, se Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, efetivamente todo esse trabalho precisa ser em nós, sempre em nós, porque à medida que eu começo pela auto amorosidade, pelo autoconhecimento, pelo autorrespeito, pela autoconfiança, pela autovalorização, eu estou realmente trabalhando de uma forma inteligente, aí eu estou realmente pronto para o próximo. Foi o que Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar os outros sem me amar primeiro? Eu tenho que me amar, eu tenho que saber o que é isso. Então, tu veja, uma espírita, outros católicos lá em condições de muito sofrimento, ela dizendo, inclusive, que fez alguns trabalhos de consolação, mas relaxou, né? A morte atirou-me aqui onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me por Jesus. Aí está pedindo uma espírita desencarnada nessas condições. De todos os recantos ecoavam apelos comovedores, vai narrando André Luiz. jovens, jovens, velhos, homens, mulheres, em deploráveis condições, prostrados a reduzida distância, respeitosos, confiantes, em virtude das luzes que acendermos dentro daquela noite triste, imploravam socorro divino, tratando-nos com uma extrema veneração, como se fôramos legítimos expoentes da santidade. Quando os rogos cresceram, partindo de tantas bocas, aí aqueles verdugos que tomam conta dessas regiões, dos vales sombrios, eles começaram a reagir. Então ele diz que os verdugos brandiram as suas chibatas sinistras, espalhando chicotadas para todo mundo, indiscriminadamente, todo mundo levando chicotada lá direto, quando essa expedição desfeita com uma tocha na frente, com aquela luminosidade, abrindo o caminho pela claridade dessa luminosidade, esses verdugos dando chicotada naqueles que estavam buscando esses expedicionários para uma busca de socorro, de auto-socorro. A maioria dos pobres que estava ajoelhada, debandou apressada quanto lhes era possível, regressando aos buracos sombrios do vale fundo. Ou seja, os verdugos dando chicotada para tudo quanto é lado, quem é que fica? Não fica ninguém. Embora estivessem fazendo algum trabalho de reverência, mas ninguém quer levar chicotada numa hora dessas. E os verdugos dando chicotada, não foi brincadeira, não, segundo a narrativa de André Luiz. Alguns, porém, até suportavam heroicamente as chicotadas, prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos. Indicando-nos sarcásticos certo perseguidor, vociferou estentoricamente, deu aqueles gritos estentóricos de raiva. Estão vendo? Aliás, ele falou isso para aqueles que estavam realmente tentando buscar a salvação dessa expedição que André Luiz fazia parte. Estava dirigida por Jerônimo e pela Zenóbia. Está vendo aí? Esses aí são os benfeitoros de gravata, os verdugos dizendo para as vítimas lá das trevas, né? Não se sujeita a uma luta em favor de ninguém. Aí já começam a jogar impropérios contra os próprios expedicionários. Ensino com os lábios, mas no fundo são mensageiros do inferno, insensíveis e duros como estátuas de pedra. Nenhum deles ousa atravessar a barreira para prestar-vos assistência e socorro. Então esses verdugos perceberam que os missionários que estavam ali, os obreiros que estavam ali, não eram para brigar, não eram para violentar a situação em que eles se encontravam. Eles poderiam entrar realmente, resgatar, mas seria realmente uma compra de uma briga. Lembrando que eles atiravam aquelas pochas, setas e faziam muito barulho, além das chicotadas. Vai criar um campo de batalha. É esse o objetivo dos obreiros do bem, dos obreiros do Cristo, um campo de batalha para resgatar doentes que não estão ali também de graça, né? E ficar nessa briga, em campo, uma verdadeira guerra, esse não é o objetivo dos obreiros do bem. Podiam fazer, podiam, mas não é adequado fazer sem nome do Cristo. seguiram-se gargalhadas, tão escarnecedoras, que todo o meu sentimento de repulso humano aflorou novamente de súbito. Aí o André Luiz ficou com raiva mais uma vez. Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? Mais uma vez, a ideia de punição de André Luiz. Ele tinha essa ideia de punição. Abeirava-me de pleno desequilíbrio mental. Quando a irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila e recomendou. Amigos, conservemos-nos em calma para o trabalho eficiente. Ninguém permanece neste abismo de dor sem razão de ser. Muito interessante essa colocação da Zenóbia, considerando a necessidade da tranquilidade. O André Luiz tinha que se acalmar naquele momento. Era importante se conservar em calma, em tranquilidade, em equilíbrio, para que pudesse realmente ser feito um trabalho, segundo essa recomendação, de forma efetiva. Até porque a Zenóbia explica lá para o próprio André Luiz e aqueles que pudessem querer reagir, que ninguém está ali de graça também. Ninguém está sofrendo nas trevas de graça. Ninguém foi jogado nessas condições pelos outros. Eles estão ali por escolha deles. Ninguém vai para a região de muito sofrimento porque a culpa é dos outros. A gente sempre coloca a culpa nos outros. Não. É escolha de cada um. Eles estão ali porque é exatamente o que a Zenóbia está dizendo. Ninguém permanece neste abismo de muito sofrimento e dor sem razão de ser. Tem uma lógica. Tem uma história atrás de cada sofredor desse daí. O que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho a meio caminho a fim de entrar em briga ou pugilato com a multidão? Permanecemos aqui em tarefa consoladora. A nossa tarefa é educativa. Não esqueçamos disso. Nós somos obreiros do bem. Somos obreiros para o trabalho da luz. E a Zenóbia chamou atenção exatamente desse posicionamento de punição do André Luiz. André Luiz queria punir todo mundo lá. O serviço de reeducação dos irresponsáveis virado mais alto. Ou seja, aqueles que são líder das trevas serão corrigidos. De alguma forma serão corrigidos. Eles têm um poder muito limitado. É um poder sobre aquelas que já se entregaram no mal e estão sob o guante deles, sob a escravidão deles. Mas existem serviços de corrigenda, vamos chamar assim. Não é punição, mas é um processo de reeducação. E é muito importante esse serviço de reeducação, senão esses verdugos ficariam nessas condições para o resto da eternidade. Então é preciso realmente balançar a estrutura espiritual desses espíritos, desses irresponsáveis. Mas isso vem de mais alto. A hora, naquele momento, não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que deveríamos desempenhar. Sem perda de tempo, Zenóbia entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando o extenso material socorrista. Iam as providências em meio, quando vários grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo, ansiosos por se reunirem a nós. Tentaram fugir do Vale das Sombras para se reunir à expedição liderada, como eu disse, por Jerônimo, pela própria Zenóbia. Mas aqueles verdugos que tomavam conta desse vale, agindo, astutos, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo do forço, aquele forço escuro, tenebroso, do qual fugiam as vítimas tomadas de invisível terror. Então, quanto mais essas pessoas que estavam naquelas regiões de muita treva tentavam sair acompanhando a expedição, esses verdugos jogavam ela mais para o fundo, jogavam ela para o outro lado e não deixavam, não permitiam, tomavam conta. Não havia autorização dos verdugos. Zenóbia determinou que fossem lançadas, então, nesse momento, as faixas luminosas de salvação. E essas faixas luminosas de salvação, que fossem jogadas para o outro lado desse abismo, tinha exatamente esse propósito de retirar, pelo menos em número possível, daqueles que pudessem agarrar, agarrar, digamos assim, essas faixas luminosas, em função das suas amargurosas situações. Todavia, a ordem seguiu-se de desprezível desforra. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duro. Aí, como a Zenóbia deu a ordem para jogar os laços, os gênios ficaram mais chateados, ficaram mais duros. Não adianta, você pode fazer o que quiser, que aqui quem manda somos nós. E acorreram míseras almas aos montões, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes descidas na margem oposta, como bordos de acolhedor à ponte de luz. Ou seja, uma possibilidade deles utilizarem exatamente esse instrumento, que são essas faixas luminosas, para tentar sair desse poço. Mas, à medida em que eles faziam isso, eles recebiam pancadas, golpes, chicotadas, não aguentavam ficar agarradas a essa faixa luminosa. As entidades perversas, em grandes números, continham esses aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento, com muita intensidade e com muita maldade. Vocês não vão sair daqui, ponto. Mesmo, vejam bem, lançando essas redes ou lançando essas faixas luminosas na tentativa de resgatar alguns naquele momento, pelo menos, naquele momento em que a expedição está passando. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais observamos que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade ao gozo. Então, essa tentativa, essa estratégica utilizada por Zenobia para resgatar, utilizando um laço luminoso, isso era possível, poderia ser possível, mas houve uma reação contrária e acabou realmente aumentando a agressividade desses algozes e acabou realmente sendo uma atitude, ou uma atitude, que eu poderia dizer realmente que o próprio André Luiz diz, infrutífera. Foi em profícua, não serviu para muita coisa, embora com uma chance grande de muitos saírem através desse faixas luminoso para o resgate e serem encaminhadas para a casa transitória de Fabiano. E a Zenobia, mantendo-se em grande serenidade, determinou, fosse recolhido então aquele material utilizado para os trabalhos de salvação, porque não deu certo. As rogativas chorosas das vítimas casavam-se às frases injuriosas dos verdugos, confrangendo-nos o coração. Mas veja que condição, é só imaginar uma situação dela. É muito pior do que o inferno criado pela teologia católica, porque é uma situação realmente, são redutos perigosíssimos. Eu costumo falar para alguns que fazem trabalho de desobsessão, e às vezes até à noite, durante o sono, já comentei isso, inclusive algumas vezes, as pessoas acham que tem todo esse poder, essa força, esse falso heroísmo, de achar que conseguem ir para esses lugares e resgatar o espírito, porque se colocam num processo de temeridade, eu sou tal, porque eu tenho Jesus comigo. Essas coisas não acontecem assim não, isso aí é uma ilusão. todo um trabalho, nesse é preciso de muita cautela, muita estratégia, para que possa realmente você fazer uma possibilidade de aproximação, inclusive, com uma possibilidade inclusive de resgate de determinados seres que estão nas trevas, até parentes nossos mesmo. Foi meu pai, minha mãe está lá, eu vou lá e ponto. Não é assim, mas não é assim mesmo. E se for assim, eu acabo ficando um dos prisioneiros também. Porque qual é a força que nós temos para poder ter sobre esses seres um domínio maior? Se nós falamos de uma Zenóbia, com uma experiência longa, numa casa transitória, vivendo no meio das próprias trevas, fazendo um trabalho de resgate. Com o próprio André Luiz, já com uma boa experiência, o próprio Jerônimo também, e assim vai. Então, nós temos que ter muita cautela com os trabalhos de desobsessão, porque trabalho de desobsessão não é uma coisa tão simples. As pessoas acham que lá um espírito vai, foi doutrinado, foi embora, acabou a obsessão do obsidiado, do médio, do doutrinador. Aí é que começa. Porque nós não temos mais ver as pessoas que saem de um trabalho de obsessão, saem do centro espírita pensando as coisas mais negativas do mundo, falando palavrões, com vícios, falando mal dos outros. Quer dizer, é um candidato a desencarnar e ficar nessas condições como essa nossa confreira. Não tem outro caminho. E, no entanto, acha que está fazendo um compromisso, está realmente cumprindo uma missão. Não é assim. A nossa mais importante missão é conosco. É um trabalho interno, alta amorosidade. A partir daí, estamos prontos para o mundo. Essa é a realidade. Após o recolhimento do material improvficuamente utilizado, Zenóbia acenou para um servidor que lhe trouxe um pequeno aparelho destinado à ampliação da voz e falou pausadamente na direção do abismo. Daquele abismo, imagino, que seria esses penhascos, essas regiões de muito sofrimento. Então, ela vai utilizar uma outra estratégia. Primeiro, foi aquela rede para se defender. Segundo, esses laços dominosos para tentar resgatar. E agora, utilizando um equipamento, um aparelho destinado a potencializar a voz dela para aqueles que estivessem no fundo do vale e pudessem escutar alguma coisa. Vamos ver o que acontece. Irmão, e ela começa a utilizar esse alto-falante, digamos assim. Irmãos e a humanidade, reine conosco a paz divina, diz ela, através da voz potencializada com esse aparelho. E, com a voz dela indo nas profundezas daquele vale, sem qualquer demonstração de impaciência, Zenóbia, continuou. Alegrai-vos, ó corações de boa vontade. Confiais, sobretudo, na proteção de nosso Senhor Jesus. Dilaceram-nos vossas dores. Tocam-nos de perto as incompreensões, os sofrimentos a que vos entregastes afastados da lei divina. E, se não atravessamos o fosso negro na tentativa suprema de salvar-vos temporariamente do mal, é que também nós somos igualmente companheiros de luta. Quer dizer, nós não vamos atravessar, resgatar vocês na marra. Não é assim que vai ser. É isso que ela está dizendo para ele, agora em voz potencializada, que todos estão ouvindo. Sem imunidade, nós não somos sem imunidades angélicas, ou seja, somos detentores, nós detentores de possibilidades limitadíssimas no amparo aos semelhantes, como eu disse. Não temos essa força toda para achar que podemos resgatar seres no chamado umbral, não. Temos que ter cuidado conosco e trabalhando as trevas que trazemos em nós, para aos poucos ir nos iluminando, para nós podermos ter um pouco, mas deter um pouco de possibilidades, né, embora limitadas, para amparar o semelhante em regiões de trevas. E dar um de herói, ele só conversa para boi dormir, senão eu vou resgatar lá no umbral, vou fazer um trabalho de obsessão. Aliás, casa espírita é o que mais faz, trabalho de obsessão, querendo fazer desobsessão nos outros, quando os próprios dirigentes quase sempre estão em perturbações obsessórias, quase sempre, se não dos outros com eles próprios, em processos de auto-obsessão. Então, por que essa loucura de achar que só com trabalhos de obsessão vai haver realmente um trabalho espírita, vai haver um trabalho importante para o espiritismo? Não vai. O trabalho mais importante para o cristianismo, do qual o espiritismo é um dos instrumentos de divulgação, é a auto-renovação, é o ser humano se renovar para trabalhar para Jesus, e não querer converter os outros, resgatar os outros, salvar o mundo, e achando realmente que isso é o grande trabalho do missionário espírita. Não é. O trabalho do verdadeiro espírita, ao reconhecer as próprias deficiências, é trabalhar para ir sublimando ou extrapolando os limites da deficiência para ir crescendo e estar preparado, apetrechado, mas com potencial de trabalho. Alegrai-vos, porém, e aguardai confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor nessa região menos feliz. Então, ela já vai fazendo essa colocação, já fazendo uma advertência que ela tinha recebido, de que aquele fogo etérico, aquele fogo depurador, passaria naquela região, em toda a região, em toda a região, em toda a região do umbral, estava muito saturada de energias muito pesadas, e de vez em quando passa esse fogo depurador, e ela está mostrando, olha, vai passar esse fogo consumidor nesta região menos feliz, amanhã, está dando a tese, amanhã vai passar. Se vocês querem se livrar, porque isso incomoda, é fogo mesmo, eles fogem desse fogo, é uma coisa que realmente é para depuração mesmo. Então, esses verdugos sofrem com a presença desse fogo etérico. É um fogo depurador, isso não é brincadeira, não. Não é passar a mão na cabeça de verdugo, não. Na realidade, meu irmão, você quer ficar aí? Vai passar um fogo devurador. Fique agora as consequências com você. Onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai, e menosprezam-lhes as bênçãos de luz, amanhã mesmo, demonstrar-se-á o supremo poder de Deus. Fez uma pequena pausa, e Zenóbio prosseguiu. Faz mais de cinco anos que a casa transitória de Fabiano persevera nestas zonas de treva e de muito sofrimento, convocando almas perdidas e aproveitamento da bendita oportunidade do recomeço. Detalhe, se está naquela região de penumbra, de muito sofrimento, naquela zona, naquela, digamos, zona que eu digo zona espiritual, estou falando naquele campo magnético denso, já há cinco anos, não sei quantos anos, que fica uma casa transitória, mas certamente vai passar para outro campo magnético para continuar o trabalho. Mas naquele campo magnético já está, faz cinco anos que a casa transitória está. A casa transitória tem centenas de anos, então deve se deslocar muito para várias chamadas zonas pesadas do chamado mundo espiritual. Então estava naquela região ali por cinco anos, sempre no trabalho de convocação das almas perdidas, para tentar dar uma oportunidade de recomeço com o recolhimento na casa. Através do trabalho dignificador, em cujas bênçãos há sempre recursos de apagar as manchas do pretérito, regenerando-os o caminho do porvir. Então já estamos aqui há cinco anos, pedindo para vocês virem, tentando recolher vocês para casa, e muitos permanecem aqui. Há cerca de dois mil anos ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram de nosso concurso humilde, aceitando remédio para restauração, a maioria de vós sempre nos fugiu a influência, desdenhando-nos o socorro, renegando-nos a colaboração, desprezando-nos os serviços, favorecendo a discórdia e a perseguição, e oferecendo-nos obstáculos de toda sorte. Então ela está dizendo, nós estamos fazendo isso já há cinco anos, vocês continuam fugindo, criando obstáculos, e não aceitando, na misericórdia, um acolhimento amoroso desse grupo. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao vosso dispor até amanhã, durante as primeiras horas. Ante a grave inflexão daquela voz, e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Os mais perversos passaram a contemplar-nos entre o receio e a interrogação. Depois de um curto intervalo, Zenóbia prosseguiu fundamente emocionada. Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o Mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de disputa. Fomos designados para ministrar o bem, e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistências, mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória com o que eu estou dizendo. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante desinfortunados por si mesmo. Amarga-se serlizar a colheita da triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados introduzidos por eles próprios ao coração. Por que combatê-los se estão vencidos desde o primeiro desafio à divindade? Não viemos aqui para combater ninguém nem lutar com ninguém, porque eles já estão, por eles mesmos, eles já estão em processo de derrota, de profunda derrota por optarem pelo caminho anti-Deus. Por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e pela própria insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos, que retifica os injustos, fará com que amanhã suja neste céu a tempestade renovadora. Parece até uma profetisa, né? Ela está lá mostrando, amanhã vai passar o fogo devorador, vai passar o fogo depurador, vai passar um fogo que vai incomodar. Temos um prazozinho até amanhã, de manhã, para que aqueles que estejam verdadeiramente arrependidos busquem a nossa casa para serem acolhidos, porque vocês vão receber os ressaibos amargosos desse fogo que vai passar. É um fogo depurador. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade dentro das horas próximas. Todavia, será inútil procurar-lhes o socorro sem modificação profunda para o bem. Então, não adianta procurar com medo, sem esse trabalho, esse esforço de automudança. Porque, se não houver, existem barreiras, fronteiras, que não vai deixar com que eles entrem, que não permitirá que eles entrem. Sofrer dor algum será recolhido tão só porque implore abrigo com os lábios com medo do fogo depurador. Não será assim. Nossa casa é igualmente templo de trabalho cristão e a fingimento não lhe pode alterar a missão santificadora. Ou seja, não adianta fingir que está transformado, querer fingir que está trabalhando na casa, porque a casa não aceita esse tipo de espírito. Nossa defesa magnética, antes de alguém querer essa busca mentirosa, fugindo do fogo, para se abrigar na casa, ela vai dizer que as nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosamente e apenas os corações sinceramente interessados na renovação serão portadores de uma senha ao ingresso. Ou seja, estão com vibrações boas, entrarão. Quem não estiver com vibrações realmente adequadas para a auto-transformação, não tem entrada. vai receber as pancadas, as consequências de um fogo depurador lá daquela zona de muitas trevas. Em vão rogarão socorros os endurecidos no crime e na indiferença. Nesse instante, diz André Luiz, os algozes olhavam as vítimas com expressão odiosa e Zenóbia, contudo, prosseguiu corajosa, dirigindo-se especialmente aos sofredores, não aos algozes propriamente dito, mas aos sofredores. Suportai os carrascos cruéis por mais algumas horas e valei-vos da oração para que não vos faltem energias interiores. Vocês estão querendo se renovar, querem sair daí, já que vocês entraram por escolha de vocês, vocês não estão aí de graça, em outras palavras. Orem! André Luiz em algum momento orou e foi resgatado do umbral. Orem! Busquem exatamente a força da oração, valer-se da oração, buscar a energia interior para vocês saírem e poderem ser recolhidos. Não temos necessidade da luta corporal, nem da defensiva destruidora. Não adianta eu querer realmente brigar com os ofensores, com os verdugos aí, e dizer assim, vocês vão para lá, vocês não estão com nada, eu vou catar, porque eu quero resgatar esse fulano. Nós não vemos aqui para isso, é o que ela está dizendo mais uma vez, essas lutas corporais, defensiva destruidora, não. Agora nós trabalhamos pela resistência que o Divino Mestre nos exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando-o por intermédio do sofrimento, a que se arrependam e se convertam. Então, não precisa dessas lutas externas, porque embora o fogo depurador é para higienizar toda aquela zona de tóxicos mentais, de tóxicos de energias pesadas. Essa é a finalidade do fogo depurador, não é para punir ninguém, não, é apenas para fazer a limpeza magnética daquela região onde estava, inclusive, a casa transitória. Então, ela vai mostrar exatamente que o caminho errado já realmente acaba fazendo com que o próprio sofrimento do descaminho seja um próprio convite para uma conversão futura. Porque quem erra sofre tanto as consequências do erro que o próprio sofrimento vai convidar esses errados a buscarem um dia o caminho do acerto. Porque ninguém gosta de sofrer. Pelo menos o sofrimento cansa. A alegria não cansa nunca. O prazer, a bem-aventurança é uma coisa que não cansa, mas o sofrimento cansa. Então, esses espíritos que estão na maldade, de tanto praticarem a maldade, vão se encansar porque vão sofrer tanto e o sofrimento cansa. sair de cansaço e vão buscar exatamente essa conversão pelo arrependimento. Zenóbia ergueu como alvente súplica pelos habitantes do abismo. Semblantes angustiados seguiam-nos atentos na outra margem enquanto os impenitentes adversários da luz guardavam silêncio. Naquela ocasião, os encarcerados na dor continuaram implorando auxílio. A extensão na luta afligia André Luiz de uma forma tão intensa que, para terminar a nossa fala, o nosso capítulo, nós vamos entrar no nono capítulo agora, no próximo sábado, ele vai dizer que ele ficou bastante constrangido, ele ficou realmente aflito diante de tudo o que ele viu, ele ficou em algum momento com vontade de revidá-se. Quem é esse cidadão aí que, esse verdugo aí querendo encarar uma Zenóbia, um próprio Jerônimo, a própria Luciana, aquela mulher extraordinária com uma clarividência fantástica, né? Então, ele ficou nessa aflição e começou, ao encerrar o nosso capítulo, ele diz, os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limite e todo o abuso do livre-arbítrio individual encontrava correção espontânea nas leis universais. Certo, em diferentes lugares, outros abismos como aquele estariam repletos de vítimas e verdugos. Então, André Luiz ainda ficou pensando que ele agiu de forma equivocada há vários momentos, mas ele, mas nós estamos apenas numa regiãozinha de muito sofrimento e muita dor. Quantas milhares e milhares e milhares de regiões de vales de sofrimento, de lágrimas existem no universo. Muitas regiões iguais àquela. Aquela é apenas uma, só um detalhe, apenas uma amostra de quanto sofrimento existe espalhado pelo universo. Ah, também, eu guardava no vaso do coração todos os ranços das vicissitudes humanas. Também eu. Sofrera muito e havia feito sofrer. Lembranças vigorosas da existência carnal jaziam vivas em mim. De alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza do seu sublime sacrifício e pensando nos cruéis perseguidores e também nos pobres perseguidos do vale escuro. perguntava ao Senhor na intimidade do meu coração frágil e oprimido por quem deveria eu chorar mais intensamente? Pelos que estavam sendo dominados pelos verdugos ou pelos verdugos? Então ele mudou, ressignificou aquela ideia de querer encarar os verdugos e nesse momento ele pensou realmente esses verdugos deveriam realmente eu ter mais misericórdia, mais piedade, porque eles são muito mais necessitados. os outros estão pedindo, aquela senhora pediu, aquele outro pediu ação geral de uma gela e tal, estão querendo sair, não sabem como. A Zenóbia explicou que a oração era uma porta de libertação, mas os verdugos não estão abertos para isso. Aqueles que davam chicotadas, que lançavam aquelas bolas negras, aquelas setas e etc, que são violentos, que dão chicotadas torto e a direito, esses seres é que eram dignos de misericórdia, eles é que deveriam, segundo Ana Luís, para eles chorar mais intensamente de piedade. Então ele começou a pensar que ao invés de encarar e achar que eles são abusados, querendo encarar os supostos anjos do qual eles achavam que eram, ele na realidade tinha que ter piedade desses espíritos perseguidores. Aí eu volto à questão de casas espíritas que tentam amarrar o obsessor, que tentam colocar em troncos o obsessor, que a gente sabe disso, casas espíritas mal orientadas, é claro, não tem a Kardec ali dentro, centros espíritas que até tentam engarrafar, até eu já ouvi a história de tentar engarrafar o obsessor, tampa a garrafa, o obsessor fica como se fosse a lâmpada mágica, alguém vai tirar a tampa um dia e vai sair um obsessor e não vai sair o Aladim, essa coisa mais absurda eu já ouvi falar, eu já ouvi sobre o trabalho de obsessão. Quando falamos em desobsessão, isso é muito sério, isso é muito sério e nós temos que levar muito a sério. Toda casa espírita que abre pelo menos o serviço da desobsessão possível precisa contar com um grupo de médios esclarecidos, não é médios santificados, mas médios com, não somente só adotado de boa vontade, mas médios com muita responsabilidade do dever assumido. Isso ali não é festival, isso não é brincadeira e também não é coisa para curar a vida da coisa. As pessoas vão e usam essa obsessão pensando em curar as obsessões de família, as obsessões pessoais, as obsessões disso, as obsessões daquilo. Não existe isso. O processo desobsessivo ocorre à medida em que nós, pela misericórdia, pensarmos em obsessor de uma forma mais misericordiosa. Mesmo sabendo desse fogo devorador, desse fogo que faz a lapidação ou faz a higienização atmosférica ou psicosférica, esses seres que estão nas trevas estão ali transitoriamente. Esses verdugos que dão chicotada, que têm raiva de Deus, que não gostam disso, isso é transitório, isso não é para a eternidade. Não adianta querer encarar, bater de frente, querer amarrar, jogar nos rios, botar pedra no pescoço dele, jogar para outros planetas, essas coisas todinhas. Essas coisas são totalmente inadequadas. ocorrem que nesse instante em que nós estamos realmente refletindo sobre espíritos doentes em todos os níveis, é preciso que nós possamos orar bastante, trabalhar de que nós também já fomos assim no sentido de perseguidores e a vida até somos, como eu vi o caso de Lázaro, eu rememoro aqui, quantas pessoas aplaudiram, soltaram fogos e tal, um ser humano matou gente, é claro, mas ele desencarnado, vai permanecer nas condições que estava como encarnado, agora fora do corpo físico com muito mais violência. Então adianta a pena de morte pensando que nós vamos resolver o problema de um serial killer, um serial killer, não, na realidade eu tenho que pensar na amorosidade o tempo todo, misericórdia para com os criminosos, misericórdia para com os obsessores e trabalharmos em nós essa auto-misericórdia também, porque pela auto-misericórdia não vamos ter misericórdia para aqueles que perseguem, para aqueles que caluniam, para aqueles que se abominam, uma luz, para aqueles que se afastam, o pasto de Deus. É claro que dentro das nossas condições nós fazemos aquilo que podemos, no limite das nossas forças, mas o importante é não perdermos a nossa fé, estudarmos bastante, confiarmos em nós e ao invés de querer expulsar o espírito da nossa vida, expulsar os obsessores, expulsar os satanás, vamos tentar nós próprios ressignificar as sombras que trazemos em nós e tentar iluminando vagarosamente essa sombra para que nós sejamos referência de luz para esses seres que estão e permanecem nas trevas e eles também sentirem que é possível encontrar a luz que nós estamos construindo em nós porque o que nos faz diferente deles se eles também são criatura de Deus. então é exatamente isso é o amor ao próximo o amor ao próximo aquele próximo mais necessitado são esses perseguidores orar por ele pedir a Deus da misericórdia ainda que eles sofram as consequências de um reaprendizado uma às vezes essas intervenções mais diretas com um fogo depurador mas não para castigo apenas para que eles possam despertar a consciência dar um espaço para a oração e a partir daí encontrar um caminho de libertação canalizando-se com as forças do bem que Jesus nos abençoe e que possamos repensar muito sobre esse negócio de medo de obsessor não, temos que ter misericórdia orar por eles e nunca seremos obsidiados esse é o caminho mais seguro de uma vida mais plena mais feliz mais leve tá? que Jesus nos abençoe meus irmãos